Música Quando a gente estava trabalhando na linha Figueiras, eu estava no sentido centro do bairro. Aí na entrada do Guarani, o indivíduo me deu o sinal, fora do ponto. Aí eu parei, eu assinalizei para ele qual ponto é lá na frente. Eu parei mais na frente, aí fiquei aguardando ele. Aí ele veio e ainda entrou um café para ele e um ar, acho que deve ser a esposa dele. Aí entrou um ônibus, aí ele entrou já dando uma cara feia para mim. Aí passou um ponto, quase chegando no segundo, ele perguntou para mim, esse ônibus vai para Figueiras? Aí perguntou umas três vezes para mim, entendeu? Aí ele falou assim, passa, ele passa lá, aí depois ele chega assim para mim, você lembra de mim? Eu falei, nunca vi você na vida. Aí ele já foi me golpeando, aí ele deu uma aqui já de cheio aqui assim. Então aqui, de cheio. Aí na hora que ele deu aqui, eu consegui pegar a mão dele aqui, entendeu? Ele estava bêbado, no outro lugar, estava os dois juntos. Aí eu conseguia baixar ele aqui, aí ele caiu do chão, assim que ele caiu, eu abri a porta, desci do ônibus e fui embora. Aí na hora em seguida, tinha uma pessoa do mercado lá, eu pedi para ligar aqui em casa para falar que ele estava esfaqueado. E nesse tempo que ele estava esfaqueando, o senhor, o ônibus estava em movimento? Estava em movimento, mas na hora que eu desci, o ônibus estava parado. Aí quando eu fiz... O senhor parou o ônibus, conseguiu imobilizar? Não, eu puxei um freio de mão lá e saí fora. Entendi. Eu pulei. Quando eu estivei, eu estava sangrando muito. Lógico. Eu estava sangrando muito, aí eu pulei. Aí no mercadinho do lado, pedi para ligar para minha mãe aqui, falar que eu estava esfaqueado. Aí, de repente, eu ouvi o ônibus já indo embora. Eu falei, o ônibus estava rodando, tem alguém no ônibus. Aí o pessoal falou, eles faquearam você e está dirigindo o ônibus. Aí depois não viu mais nada. Aí foi até o final, aí a polícia, parece que 15 minutos depois, pegou lá na frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho